Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Dia lindo aqui na Polva de Varzim. Acabei mais um treino aqui na academia. E esse dia lindo aqui me fez refletir em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a minha terra natal. Porque dizem muito que aqui no norte de Portugal o clima é muito ruim, é muito chuvoso, é frio e tudo mais. E eu sempre dou como exemplo a nossa situação no estado do Rio Grande do Sul. Onde a gente tem um inverno que tem uma oscilação de temperaturas muito grande. Que isso é bastante ruim no inverno porque há semanas que a temperatura baixa perto de zero graus. Até em Porto Alegre, no interior, às vezes as temperaturas são negativas. E uma semana depois já entra uma frente quente e as temperaturas sobem para 25, 30 graus. Essa variação térmica é muito ruim lá no Rio Grande do Sul. E agora que aconteceu, agora no mês de maio, igualmente como aconteceu já lá em 1941, uma enchente histórica está assolando os gaúchos. Essa região que está toda inundada é a região onde eu morava também, que é o quarto distrito em Porto Alegre. A região norte de Porto Alegre está sofrendo muito. Mas a reflexão que eu estou fazendo aqui é a seguinte. Apesar da quantidade significativa de conhecidos terem que abandonaram as suas casas com medo da inundação, com medo de ficarem ilhados, caso de uma colega minha de trabalho e de tantos outros colegas do DETRAN, familiares da Denise estão sofrendo muito com essa enchente. relatos de familiares dela que perderam quase tudo nessa enchente. É muito triste isso, né, pessoal? Isso acaba sendo um momento muito triste lá no Rio Grande do Sul. Só que, por exemplo, onde eu morava, eu morava no primeiro andar, segundo andar no Rio Grande do Sul, primeiro piso, e tinha um lance de escada entre o chão, o resto do chão e onde nós morávamos. Mas ali, constantemente, com as chuvas mais torrenciais, acabava inundando a parte de baixo. Não chegava a inundar muito, mas eu tinha um vizinho de baixo que ele simplesmente desistiu de morar onde ele estava em função da questão da água que volta e meia entrava no apartamento dele. Quando acontecem essas chuvas que nem aconteceram agora, de cair, sei lá, 400, 500, 600 mililitros de chuva em uma semana, não tem como o solo, como tudo, aguentar. O que poderia ter sido evitado, sim, é a questão do Rio Guaíba. Se tivesse algum tipo de proteção para dentro da cidade, talvez isso podia ser amenizado. Quando começa a chover demais no interior do estado, uma quantidade significativa de rios, eles acabam desembocando ali em Porto Alegre, ali na região do Guaíba. Então, depois de uma semana de chuvas no interior, isso era bastante óbvio que Porto Alegre, que é a região metropolitana, ia sofrer esse tipo de problema. Contudo, o que eu levo de tudo isso é que, apesar dessa tragédia com os meus conterrâneos, eu me sinto muito feliz de estar aqui em Portugal e de não estar passando por tudo isso. porque se lá estivesse agora, onde eu morava, certamente eu já teria que ter abandonado o meu apartamento e provavelmente estaria na casa dos meus socos para passar esse tempo para ver, esperar a água baixar. É muito triste tudo isso que acontece, mas o que eu quero deixar de reflexão, que às vezes, quando eu faço algum vídeo falando sobre o tempo, sobre o clima, há muitas pessoas que vêm aqui nos comentários e dizem, ah, não tem como comparar o sul do Brasil com o clima aqui em Portugal. Eu digo, óbvio que não tem. Aqui não é mais frio do que no Rio Grande do Sul, aqui é mais constante o frio, não é tão quente quanto no Rio Grande do Sul, aqui onde eu estou, na polva de Varzim, com certeza, vão ter comentários que vão dizer, ah, mas no interior faz calor, faz 40 graus. Exato, mas aqui na polva de Varzim não faz isso. A polva de Varzim faz no máximo 30, 31 graus durante o verão. E no inverno, dificilmente aqui baixa de 5 graus, isso de madrugada. Então é durante o dia que acontecem essas temperaturas. Então, estou triste pelos meus conterrâneos, mas eu estou feliz de estar aqui em Portugal e conviver com esse clima que, para mim, ele é muito bom. Essas estações bem definidas, sem muita variação de temperatura dentro das estações. Um grande abraço, força aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. O lado bom mesmo é que o pessoal está, tem muitas pessoas ajudando umas às outras. Essa solidariedade, ela é muito legal e muito importante. Valeu, só deixar esse relato para vocês. Um grande abraço e até mais. e até mais. Tchau.